Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a Rodrigo Zinho, Kyojuro Rengoku. Essa tem que até se preparar, né galera? Que Rengoku, velho, na voz do Rodrigo Zinho, velho. Vamos ver a vibe que ele vai pôr, né velho? Que dá pra ser triste, dá pra ser motivacional, dá pra ser de batalha mesmo, vamos ver, né? Só sei que vai tá bom, com certeza. Então o link do vídeo original está na descrição, vamos lá apoiar o canal dele, que ele é um dos melhores, assim, é um dos que eu mais gosto, melhor letrista, velho, incrível, incrível, ele é incrível. Então bora ver, play! Bora galera! Só queria te salvar, que é fudir imaginar, que ser igual o meu pai, não na parte errada, mas volta de novo, essa a vontade de continuar, o mesmo, mas o mesmo só foram palavras jogadas, o ventre que me chama, não guardo o ancor, isso te cansa, sou a chama, mas provoca a dor isso que engana lágrimas mostram força de quem suportou a queda eu posso sorriso peça para não mostrar minhas travas a cidade devassa um dia eu fui devolto até o caçador virou caça pela sustenta casa a minha está quebrada desde que se se foi os dias ficarem sem graça o que são os demônios e não parte do meu que são essas chamas e não parte de um rachira o dever me chama e chamas derramam lágrimas isso aqui não acaba tenho seguidores eles me olham esperando minha fala me admiram eu que mato com prendida minha espada eu sou um exemplo eu não posso cometer falha o que é o que é o que é o que é E aí Vai! Nossa, arrepiei velho, aparecendo os três. Esse verso. Nossa, a referência dos três, velho. Muito, muito bom. O tempo pra manter o que nos faz bem. Gasto minha vida pra cortar o mal que não sei. O tempo pra manter o que nos faz bem. Rengoku. Muito triste, né? Pega minha vida pra parar. Mãe, você está me vendo, agora eu entendo que eu já venci. Você falou que nasceu com a fossa e foi com essa força que eu protegi Com amor, a vida é tão leve, com um sorriso gentil assim Por favor, que alguém me leve, as chamas precisam chegar em ti Por favor, que alguém me leve, as chamas precisam chegar em ti Por favor, que você me leve, as chamas precisam chegar ao fim Tá tudo bem Tá tudo bem As chamas precisam chegar ao fim As chamas precisam chegar ao fim É, até o corvo chorando As chamas precisam chegar ao fim É, precisa né É galera É, tá vai vindo aqui O Rengoku passa né velho Ele é um herói Que todos gostam, tá ligado E o sacrifício dele foi Salvou muitas vidas né velho Isso é de uma De um herói mesmo né Então, por isso que todos gostam dele velho Que Ah, ele não matou a casa Ok meu, a casa não matou ninguém Só ele né Matou ninguém que é inocente também né Então, ele cumpre o objetivo dele Então é isso que faz a gente gostar do Rengoku Que ele é um personagem muito carismático Muito da hora velho E no final velho Ele motiva muito né Os três Principalmente quando ele tá falando com o Tanji Não é velho Ele vira inspiração pros três seguir Tanto é que Na luta no distrito lá Rengoku sempre é lembrado Até pelo Zui Que ele é inspiração até pros Ajiiras Tá ligado Que ele é Ele é um herói de verdade mano Então E a cena dele com a mãe dele velho É muito triste né Porque Mostra que A mãe dele Que ele fez essa educação né De proteger os mais fracos Porque ele é muito forte Então Mostra da onde vem essa raiz dele Heróica né Muito da hora Muito da hora mesmo Então falando sobre o som cara É o que eu esperava né Porque o Rodrigozinho Até superou Porque Eu esperava uma vibe mais assim Mais Lenta Mais emocionante Mais Motivacional E Essa vibe do Rengoku passa né Velho O Rodrigozinho Conseguiu Passar esse sentimento do Rengoku Muito bem cara Muito Muito lindo Eu achei da hora Quando ele fala do Dos três né Aparecendo a imagem A ilustração Do próprio Rodrigozinho né Porque ele fez o som dos três Antes né Parece até que é planejado Cara De tão incrível Ter o som dos três né Aí fala Do sonho deles né Pelo motivo que eles batalham De seguir em frente É isso O Rodrigozinho é absurdo Cara É outro nível Outro nível Ele é um dos meus favoritos Você prestar atenção na letra Velho A letra Como é bem escrevida Sabe Não é sobre o anime Tá ligado É um contexto geral Cara Tem muita Claro que fala do Rengoku né Mas É muito bem escrita É muito lindo As letras dele Ele é um dos melhores letristas Do cenário Se não for o melhor Cara Que é muito da hora Muito lindo As letras dele É um poeta Nature Então é isso galera Show Tá Muitos seus preços Para reagir São Que É ozinho né Velhozinho Eu sou fã demais Espero que tenham gostado Antes de sair do vídeo Não esqueçam De inscrever no canal Deixar like De compartilhar Muito obrigado Por ter assistido até aqui E até a próxima Tchau Tchau